Oi, amores! Tudo bom? Gente, seguinte, depois de anos luz, está aqui a make de Instagram... Insta... Erro no sistema... Instagram... Nossa, parei até agora... E eu vou falar da votação, tá? Sombra com brilho, 78% votou em sim E 22% não Cílios postiços, 78% votou em sim E 22% não Lápis de olho, 77% sim 33% não Pele reboco, 78% sim 22% não Contorno marcado, 89% votou sim E 11% não E o iluminador discreto, aí foi a pegadinha Iluminador discreto, eu quase nem passei, ó Foi só um pouquinho pra não encostar essa pegadinha E 56% votou em sim pra iluminador discreto E 44% não Por pouco a gente não taca tudo aqui, né? Tive que me segurar pra não jogar tudo Blush, 89% sim 11% não E um bocão, com essa sombra com brilho aqui 77% sim E 33% não Então, nega, antes de você ir ver passo a passo dessa make Já se inscreve no canal, aciona o sininho Tá bom? E deixa o seu like pra ajudar a divulgar o canal Gente, pra começar Eu já fiz um olho Ó, não sei se vocês conseguem ver Daí depois eu pego Meu celular dá uma aproximada pra vocês verem Vou fazer outro olho agora Vou usar esse corretivo aqui Ele é da marca Cream Aquela tampinha eu derrubei Eu vou esparramar tudo no olho Ó Pra fazer Um primer Pra sombra Gosto muito dessa esponjinha De queijo Pra espalhar aqui rapidinho Ó Deixa eu olhar No espelho pra acompanhar Vou usar Batons Ó Esse eu comprei No Aliexpress Esse é o marronzinho Da marca Queen Vou passar mais aqui em cima Ó E vou misturar com esse marrom aqui Os três marrons Pra passar na sombra Agora Eu vou espalhar Deixa eu pegar Esse pincel Vou pegar esse pincelzinho aqui Mais chatado Ele é mais firminho Eu vou espalhar A sombra Né? A sombra Esse batom Na minha párpura Nó Vou contornar Aqui ó Vou ver Com o pincel Pra esfumar Eu vou pegar esse grande Pra esfumar aqui em cima Vou usar Uma sombra Marrom Da minha paleta Eu vou usar bastante Essa paleta Nessa maquiagem Da Fenza Ó Opa Aqui Vou usar E vou ver Aplicando aqui em cima Aqui Música Ini Kono Aplicando aqui Nessa Kono Qui Rethol Nessa Marrom Marrom Rio Aplic 나� Quar 著 ộc Opa Acuccino Música Vou usar o mesmo pincel que eu esparramei o batom, eu vou usar para pegar o brilho, vocês voltaram para uma make com brilho, então eu vou usar esse pigmento, olha que brilho que tu faz. Eu vou esparramar ele aqui, bem no cantinho e vou puxar para cá. Olha que lindo. Olha que lindo. Vou aplicar para aplicar aqui no cantinho e forçar do outro lado. Vou passar esse pigmento branco, ele é um brilho também. Vou pegar com o dedo, olha que precisa pegar com o dedo assim, olha. Vou aplicar aqui um pouquinho para a sobrancelha. E vou espalhar. Vou passar o lápis marrom aqui na linha. Vou pegar esses dois lápis. Esse eu estou passando por fora. Vou pegar um pouco do pigmento ainda. O pigmento de sombra. A sombra dele vai ficar suja. Esse pigmento de sombra é da Vult, tá? É bem tímido. E vou passar embaixo um pouquinho. Vou retocar para esse lado que eu já fiz. É brilho que vocês pediram? É brilho que vocês vão colocar. Vou passar o rímel já. Vou passar só um pouquinho porque eu vou colocar os cílios postiço. Gente, se o vídeo não ficar muito extenso, eu vou colocar os cílios postiço e eu já volto. Tá? Já tem aqui no canal ensinando como colocar os cílios postiço. Se vocês quiserem que eu regravem esse tipo de vídeo, coloca aqui embaixo para mim nos comentários. Dri, faz de novo o vídeo colocando os cílios postiço que eu faço. Combinado? Eu vou colocar e já volto. Então, rapidinho. Não se deve. Não pisca. Eu já venho. Continuando o nosso vídeo, a nossa make. Eu já tonifiquei, né? Engenizei minha pele, tonifiquei, hidratei. Passei primer, corretivo e já volto ele para a aplicação da base. Eu vou usar o L3 da Ruby Rose. Essa aqui da Vult, né? Ela é um pouquinho um tom mais escuro para dar uma mistura na cor. Foi voltada a pele reboco. Eu vou passar bastante produto para fazer uma pele bem reboco. corretivo, tá? O corretivo eu usei o da L1 da Ruby Rose. Vou colocar a base. Eu vou misturar as duas, ó. Vou aplicar aqui em cima. com o pincel de língua de gato, ó. Eu pego um pouco. Ele tem bastante, 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 ó. O produto, né? Com o pincel de língua de gato, ó. Bastante base. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque esse pincel ele faz isso. A língua de gato ele deixa tudo. Vou dar o segundo polimento. E vou finalizar com essa bochinha úmida. Só pra dar o acabamento da base. Vou pegar uma sobra marrom. Vou selar com os dois pincel. Esse é o da Vult, cor número 3. E esse é o pote banana. Vou selar a minha make com ele. Ele é soltinho, gente. Esse pó de banana, desculpa. Vou tirar o excesso. E vou espalhar. Ele ajuda a dar um truquinho na... Minha pele é bastante oleosa. Então ele gruda, né? Segura aqui, ó. E desse pão também. Vocês optaram por... Então eu vou marcar. Com o nariz. Então se eu ficar com umas marcas de chinelada, tá tudo certo. Vocês escolheram, tá? Vou começar afirando aqui embaixo. Vou contornar o nariz. E aí 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 Quem assistiu os primeiros vídeos ensinando a se maquiar sabe como que eu vou fazer. Eu vou marcar com esse daqui, ó. Com esse pincelzinho daqui. Dois dedos longe da boca. Biquinho de peixe. Com o mão de piquinho. Mesma coisa do outro lado. E aí Fazer um pincelzinho daqui. E aí E aí Parece que eu vou marcar a chinelada, né, gurias? Então vocês esfumam Com o pincel fofo. A ponta é Bem parecida com o pincel de pó, mas ele é Ele não é peludo Assim, inteiro. Tá vendo? Ele é meio cortadinho Diagonal. Mesma coisa do outro lado. Sempre com o biquinho de peixe. E aí Eu vou pegar mais pó Gente, eu sinto que dó Olha o estado que tá meu pó Vou mostrar pra vocês Olha Esse é meu pó de contorno Ele já caiu Eu já arrumei E tá aqui Filme forte Guerreiro, viu? Nossa Vou passar aqui na peça Um pouquinho Eu vou misturar, na verdade Um pouquinho dele Com o meu pó de contorno E a minha parte da ação Então assim Eu vou dar uma carimbada Em cada um um pouquinho Pra ninguém ficar com inveja Eu gosto de blush Todos esses tons Que estão aqui, ó Que são os tons mais queimadinhos Aqui tem uns rosa Que eu gosto de usar de som Mas eu vou usar Bater uns três um pouco Você dá um sorriso E dá uma depositadinha, ó Bem pequeno salto Tá vendo? Ó O carimbou Limpo o pincel E você dá uma somadinha, ó Então você espalha E eu deixo assim Com o meu blancho emprego Tá misturado com o contorno A mesma coisa do outro lado Sorria Parece que a minha curadinha O iluminador foi uma pegadinha Iluminador discreto A maioria votou sim Então eu vou passar o iluminador discreto Vou escolher esse tom aqui Esse iluminador que ele já quebrou Ele é da Ruby Rose, na verdade Daquele quarteto Ele quebrou Joguei aqui Apertei com perfume Coloquei um papelzinho Para ele secar Vou passar um pouquinho Aqui Bem desgratinho Vou passar um pouquinho aqui No meu bolsinho do nariz Para ressaltar Aquele truquinho de exclamação, ó Quase nada E um pouquinho aqui No arco do cupido Bem discretinho Iluminador E vocês escolheram Batom Então eu vou escolher Não esse não Batom Então eu vou passar Esse também Não é esse daqui Esse aqui O que eu não passei De sombra Eu vou passar ele Aqui Preciso de um hidratante Porque o negócio Ficou mate Ficou seco Ó Cobrando Deslizando Certo meus amores Agora a Dri vai Editar esse vídeo Em nome de Jesus Vou me aventurar Nesse editor Mas a Dri volta Um grande beijo Para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau